Galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês como que vai ser o meu projeto da minha criação para 2021. Também quero falar para vocês, galera, como que eu vou conseguir dar continuidade na linhagem do Avaré daqui para frente. E também quero falar para vocês sobre alguns vídeos que eu quero postar aqui no canal para poder fechar o ano de 2020, tá bom, galera? Então, esses vídeos eu vou estar soltando antes do final do ano. Então, se você quiser saber tudo sobre isso, fica no vídeo até o final. Se você chegou agora e não é inscrito, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like que isso ajuda demais o canal a crescer, tá bom? Acompanha aí! E aí, galera do canal! Eu sou o W.E.S.T.O. trazendo mais um vídeo para vocês. E eu quero iniciar esse vídeo, galera, falando um pouco sobre como eu vou dar continuidade na linhagem do Avaré daqui para frente. Você que chegou agora e não sabe, o Avaré, galera, foi um galo ícone aqui da minha criação, meu primeiro galo índio gigante. É o galo aí da capa do meu canal, que é logo marca também aqui da criação, tá bom? Então, você que chegou agora e não sabe, esses dias ele acabou morrendo, tá bom, galera? Eu só tenho um vídeo aí, o vídeo anterior, sobre isso que aconteceu aqui na minha criação. Eu perdi aí um galo que eu gostava muito, um galo de estimação, né? E ele acabou morrendo, mas antes de morrer, ele deixou aí um filhinho já fora do ovo, já tinha nascido. Eu até mostrei, vou mostrar também ele nesse vídeo. E também deixou alguns ovos já cheios lá na chocadeira, alguns ovos desses filhos do Avaré. Com a Branca Davi, que é a minha melhor galinha até agora, a minha criação, devido a alguns filhos já dela que eu venho acompanhando. Esse aqui é um dos filhos dela que tem aqui, o mais velho que tá aqui, os outros eu acabei colocando na rifa que eu fiz há um mês atrás. E só ficou esse daqui, tá bom, galera? Esse daqui ainda tem dois meses, não fez três meses ainda. E tá, assim, me deixando super feliz o resultado. É uma galinha que tá soltando aí uns filhos diferenciados. Esse daqui é filho dela com o Kaká, mas tem filho dela com o Avaré, tá bom? Então eu vou dar continuidade na linhagem do Avaré com o pintinho que já tem ali. E agora há pouco, foi lá na chocadeira e já tinha saído mais um do ovo, vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? E tem mais um detalhe, o Avaré deixou aí um filho muito bacana, que é o Dino. Eu já mostrei o Dino aqui no canal, é o galo de 1,10m, é o galo do meu amigo William. O William deixou aí bem claro pra mim que quando eu precisasse do Dino, se fosse pra fazer algum trabalho com o Dino, que podia contar com ele, isso me deixou muito feliz. O Dino é a cópia do Avaré também, questão de plumagem. Tem algumas coisas a ser trabalhado no Dino, como cabeça, ajustar um pouco o bico e também barbela. Mas a gente já tá vendo aí como tá inserindo uma galinha ainda melhor, pra que possam sair uns netos do Avaré aí com características cada vez melhores. Esse franguinho aqui é o que vocês vão estar acompanhando aqui no canal, tá bom? E também vai estar acompanhando o desenvolvimento dos filhos do Avaré, né? O Avaré se foi, mas deixou os filhos dele aqui pra gente poder estar mostrando o canal. Então, se inscreve no canal, galera, pra poder acompanhar o desenvolvimento tanto desse franguinho aqui, ó. Tanto do filho do Cacá, tá bom? Já tá aí com dois meses agradando bastante, uma cabeça boa, um bico bom, clarinho, tá bom? Ó, dois meses só, mas já tá aqui, mostrando que vai ter um pouco de barbela, elas encaixadinhas, tá agradando demais. Tem muitos outros pintinhos aqui, tá aqui até do meu lado piando, vocês estão ouvindo. Filhos do Cacá, tanto com a Branca Dário, que é a mãe desse franguinho aqui, minha melhor galinha. E também como tem filhos do Cacá, com as irmãs dele. Tem uma irmã dele aqui, Mil Flores, uma galinha branca também, irmã dele. Aí a gente já tem alguns pintinhos aqui, vai ser tudo. Isso que vocês vão acompanhar pra 2021, desenvolvimento dessa recria. Alguns pintinhos dessa recria tá à disposição pra venda, tá bom? Eu vou fazer um lote de seis pintinhos pra colocar à disposição pra venda, vai ser pra um próximo vídeo, que eu vou tá explicando mais ou menos como vai funcionar. Mas só adiantando, é um lote de seis pintinhos que quem adquirir vai ganhar mais um casal. Então vão ser oito pintinhos, pelo preço que eu vendo, seis, tá bom? Então acompanha aí, quem não é inscrito já se inscreve pra não perder esses detalhes. E agora eu vou mostrar aqui como que tá o cílio do avarelo. Fica no vídeo também até o final que eu vou mostrar as galinhas que eu tô trabalhando pra 2021. E também vou falar sobre os vídeos aí que eu quero colocar aqui no canal. Quero o apoio de vocês, na verdade uma resposta, né? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se eu devo ou não tá só colocando esses vídeos aqui pra o final do ano, porque tem muita gente chegando aqui no canal. Talvez tem alguns vídeos que não viram, mas eu vou explicar pra vocês qual que vai ser a ideia, tá bom? Vamos lá ver os vídeos que eu agora é. Galera, olha que bacana, galera. Olha que bacana. Aqui vocês estão vendo dois pintinhos, mas só um é filho do avarelo. Ó galera, esse pintinho aqui que vocês estão vendo, a anilha dele não é preta, então é filho do Cacá com uma das irmãs dele, a Mil Flores. E esse outro pintinho aqui, ó, deixa eu afastar ele mais pra cá, ó, coloquei a liguinha preta no pé dele, ó. É o filho do avaré, né, que consegui aí tirar antes dele morrer. Filho do avaré com a branca W, tá bom? Mais um que tá ali na chocadeira que já acabou, que saiu hoje de manhã, então só amanhã que eu vou tá tirando ele de dentro da chocadeira. Vai ficar aí 24 horas dentro da chocadeira até ficar mais durinho e eu transportar ele pra cá, onde tá já o irmão dele. E tem alguns ovos aí previstos pra nascer daqui a dois dias, três dias. Então acho que no total, galera, talvez vai ficar aqui na minha criação uns quatro pintinhos filhos do avaré e torcer pra que eles se criem bem, né, fiquem bem fortes até a fase adulta. Vamos ver aqui na chocadeira como é que tá a situação dos filhos do avaré? Olha aqui, galera. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu prender aqui, galera. Acho que já dá pra vocês darem uma olhada. Vocês já conseguem ver aí, ó, aqui nessa redezinha, que eu gosto de colocar a rede pra eles não misturarem, aqui tem dois ovos e esse daqui já tá pra sair amanhã, porque eu coloquei depois na chocadeira. E aqui tá o outro filhinho do avaré, ó, já saiu, tá vendo? Saiu hoje pela manhã. Então acredito que amanhã, pela manhã, já vou tá tirando ele aqui da chocadeira pra ele ficar mais resistente. Aqui tem outros ovos, galera. Mas nem todos é da Branca W com o avaré. É, mas eu tô aí esperançoso que eu consiga aí tirar uns quatro pintinhos ainda filhos do avaré pra 2021. Galera, então falando um pouco sobre o projeto pra 2021, tô mostrando aqui pra vocês as únicas três galinhas que eu vou tá trabalhando pra 2021, tá bom? Essa Branca que tá aqui é irmã do Cacá, só que com uma mãe diferente. A mãe dela é uma Mil Flores, a do Cacá é uma galinha pintada. Vou tá mostrando aí pra vocês aqui no vídeo, a mãe do Cacá e a mãe dessa galinha branca. Aquela Mil Flores que tá ali na Baia do Meio também é irmã do Cacá. Ela e essa Branca são filhas da mesma mãe, porém, o Cacá não é filho da mesma mãe, é só filho do mesmo pai. O pai do Cacá, dessa Mil Flores e dessa Branca que tá aqui mais perto do vídeo é o Caleb, o Galo Mil Flores aí que vocês conhecem já aqui do canal, tá bom? E aquela galinha branca lá do final, galera, essa galinha aqui, ó, levanta a cabeça, tá vendo? Essa galinha é a que eu chamo de Branca W, galera. Parece até uma galinha poedeira, põe bastante, galera. E é dela que tá saindo aí pintinhos bem diferenciados, tá bom? Esse é o meu projeto pra 2021, trabalhar com essas três aves. E vou mostrar aqui também, mais uma vez, o filho do Cacá com a Branca W que ficou aqui na minha criação. Branca W super manso, galera. Sempre quando eu chego aqui perto da tela, ele vem aqui. Lembrando, vou até aproximar mais lá do lotezinho. Esse lote aqui de pintinhos tem muitos filhos da Branca W com o Cacá, tem filhos do Cacá com a Mil Flores, irmã dele, e tem filhos do Cacá com a irmã dele, a Branca, né? Aquela galinha branca, irmã dele. Desses dezesseis pintinhos eu vou colocar seis à disposição pra venda, um lotezinho de seis. E quem adquirir esses seis pintinhos que eu vou colocar à disposição, vai ganhar mais um casal aqui, ó. São esses pintinhos netos do Zico. Zico que foi um galo que soltou muito bicho grande aqui no Nordeste. O Zico que foi do amigo Luciane, do criatório russa. O lote de seis pintinhos vai levar mais um casal aqui, neto do Zico. Quero agradecer mais uma vez ao apoio de todo mundo que deixou mensagem positiva lá no vídeo que eu falei sobre a morte do Avaré. Fiquei muito feliz. Realmente o Avaré era muito querido aqui por todos no canal. Quem é mais antigo no canal acompanha o Avaré desde o início. Então eu creio que por isso o pessoal tinha uma identificação muito grande pelo Avaré. Sempre que eu colocava vídeo do Avaré tinha bastante visualização e a notícia da morte dele aí comoveu bastante os inscritos. Muitos colocaram aí mensagem de tristeza, mas ao mesmo tempo de apoio pra gente poder dar seguimento ao canal. Graças a Deus ele deixou aí a semente aqui na criação e com alguns amigos também, tá bom? Agora eu vou falar pra vocês sobre alguns vídeos que eu quero colocar aqui no canal antes do final do ano pra vocês poderem assistir. Eu quero a opinião de vocês. Vocês sabem que tá acontecendo aqui no canal a série Indigante pelo Brasil na estrada com WS. Tem muitos vídeos aí. Acho que já tem mais de 20 episódios da série Indigante pelo Brasil mostrando várias criações de criadores de Brasil e Goiás, que foi por onde eu e o Jurandir passamos. E agora tá saindo os vídeos dos bate-papo que a gente fez com esses grandes criadores, tá bom? Então eu quero combinar com vocês o seguinte, é juntar todas as partes dos vídeos e colocar em um vídeo só, porque chegou muita gente no canal agora, não sei se já assistiu todos os vídeos. Então eu quero juntar todos os vídeos, tá bom? A gente filmou a criação do Evandro Gazzaroli, filmamos a criação do Houston, do criatório Charroa, do Diego, do criatório Shoa, do nosso amigo Vander, do criatório WIM, também do Elton lá de Brasília, do criatório WI de Brasília. E aí também passamos o criatório do nosso amigo WIM, também lá de Brasília, foram várias visitas, vários vídeos gigantes de top que a gente mostrou aqui no canal. E eu quero saber se vocês querem que eu junte todos esses vídeos e coloque em um só, pra vocês poderem assistir antes do final do ano. O que é que vocês acham, galera? E eu quero fazer um segundo vídeo também juntando todos os bate-papos com todos os criadores que a gente conversou aí. Começamos com o Antônio Carlos da Chaca Liberdade, com o Houston, com o próprio Evandro Gazzaroli, foram vários bate-papos top. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu junte todos esses bate-papos em um vídeo e todos os vídeos da criação desses criadores em um vídeo só também, pra vocês poderem tirar um vídeo aí e assistir todos os vídeos juntos aqui no canal Indigante WSRN. Era esse o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Muito obrigado mais uma vez. Espero que todo mundo continue dando força aí pro canal. Não esquecer de se inscrever, galera. Muita gente assiste os vídeos, mas acaba esquecendo de se inscrever. Então não esquece, galera. Se você não se inscreveu ainda, aproveita agora que eu tô lembrando vocês e se inscreve, tá bom? Galera, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E também não esquece de apertar o joinha, galera. Aperta aí no like, que isso ajuda demais o canal a crescer. Compartilha também o link desse vídeo em todos os grupos de WhatsApp de galinha em geral, beleza? Lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais do canal. Tem o Instagram, a página e o grupo no Facebook. Segue lá pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui na criação. E também tem o meu contato pra quem quiser comprar chocadeiras ou criadeiras para pintinhos sem precisar pagar o frete. E tem um material muito bacana pra quem quer iniciar na criação de índio gigante. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Indigante WSRN, o índio gigante aqui da cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.